A CIDADE NO BRASIL . Não batate elimina a cabeça! Botanhe a cabeça! Não bevesse os braços de guardar nec! Estabeleza, Gabriel! freem your arm mesmo! Tira esse braço daí, Gabriel! Tira esse braço aí, Gabriel! O clever. O joelho na barriga, Gabriel. 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 Não, Gabriel. O joelho da barriga, Gabriel. Vai ser da mão. Aparece o mesmo! No. 2. High, no. Gabriel, vamos passar. Vamo passar. Hips SLO. Switch over. Vamos passar, Gabriel. Vamos passar, Gabriel. Cuidado para fazer o antepontrolado. Gabriel, break his grip. Break his grip off your sleeve. Break his grip off, yeah. Gabriel, tira as pegadas. Hits low, hits low. Bouncing, good, good, good. Passes guard. Free the leg. Backstab. 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 Crossface. Crossface. Crossface and backstab. Sai da minha guarda. Yes, good. Sai da minha guarda, Gabriel. Sai da minha guarda. Head and arm chugged there. Isso. Vai escapar do joelho. 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 Escapa o joelho. Boa, caralho. Boa. Stabilize. 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 Vai pras costas, Gabriel. Gabriel, vai pras costas. Stop. Ma- e o o o o o o o o o. Abra do joelho. E o 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 o. Great. Come on Gabriel. Mr. Beely. He is. On one side. Get that arm on one side. Ok, Gabriel. Come on 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 Gabriel. His hand. Gabriel. Gap real, agarra as pegadas. Se ele derruba Boa, Gabriel Gabriel, sai na homoplata Boa, boa, sobe Sobe Sobe, porra Sobe Sobe, Gabriel Sobe, Gabriel Sobe, Gabriel Sobe Sobe Gabriel, sai de quadrinhos, vambora Gabriel, vamos trabalhar Vamos trabalhar pra sair daí Libera esse braço Libera esse braço Boa Boa, Gabriel, sobe, porra Sobe, Gabriel Vambora Joelho no chão, sobe Joelho no chão, sobe Isso Gira Gira Boa, Gabriel, sai Sobe Sobe Gabriel, empurra ele, sobe Agora Boa Boa Bom Tchau Bebando Obrigado. 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 Obrigado.